Marx dizia que existe uma infraestrutura na sociedade que sustenta o resto do que nós chamamos da cultura de uma sociedade. Ele dizia que as relações econômicas é que determinavam a moral, determinavam as relações políticas, o direito de uma sociedade, o seu modelo de família, a religião, a estética com a arte, etc. Marx dizia o seguinte, existem a classe dos capitalistas e a classe dos proletários. Nós vamos promover o conflito entre eles e derrubando o modelo capitalista de produção, cairá toda a cultura ocidental, isso é, a moral burguesa, a arte burguesa e assim sucessivamente. Marx focava, portanto, a sua teoria da sociedade no conflito entre classes que são agentes econômicos. No século XX, um pensador chamado António Gramsci entendeu que, na verdade, este triângulo é ao contrário. O que Marx entendia que era a superestrutura, na verdade, é o que dá sustentação à economia capitalista. Gramsci disse, é a moral, é a estética, é o direito, é a família, é a religião, é a ciência burguesas que sustentam o modelo de economia capitalista. Isso fez com que toda a esquerda moderna mudasse a sua estratégia e passasse a gerar conflitos, não entre agentes econômicos, mas entre os agentes de cada um desses aspectos. Um conflito na moral, um conflito no direito, um conflito na família, um conflito na estética, um conflito religioso, um conflito científico e assim sucessivamente. E quando todo este conflito no campo cultural estivesse pronto, isso derrubaria o modelo econômico capitalista. Por isso nós falamos hoje do marxismo cultural, que quer primeiro destruir a cultura ocidental para depois derrubar o modelo de produção capitalista. Por isso, atenção, quando a esquerda defende minorias, ela não está defendendo direitos individuais. Ela está querendo promover micro-conflitos para derrubar o sistema capitalista e promover o socialismo.